Agradeço ao Sr. João Percetino a acolhida cordial e finalizo recordando que na ESPSEX estaremos sempre prontos e abertos para qualquer orientação ou diretriz que se origine desta casa no sentido de aprimorar as condições de cumprimento da nossa missão. Felicidades a todos. Entusiasmo a nós. Honra. Emocionamos, recebemos nesta oportunidade alunos da escola preparatória de cadetes, candidatos a cadete da nossa academia militar das agulhas negras. Agradeço ao Sr. João Percetino a acolhida. 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 Não se esqueçam da principal atribuição do cadete e dediquem-se ao preparo profissional. Estudar, labutar, enfrentar os desafios e não esclarecer jamais. Sejam competentes, dedicados, responsáveis e capazes. Obrigada, senhor. Quase morreu. Foi o último gato esse daí, né? Não, tem mais ainda. Cadê este lanéu, desce o primeiro pelotão? Cabete, morro, meu. Cadê este nada? Cadê este nada? Cadê este lanéu, desce o primeiro pelotão? Aluno Fernando Rodrigues, desce o primeiro pelotão. ètres ou.... . O裡 quer saber que é o primeiro pelotão. Olhe a sua chambrei, viuám? O lança é um desce o terceiro pelotão. Montanha, parabéns, meu irmão, se você se sentasse aqui, não. Viva, montanha, 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 para lá. Viva, montanha, 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 mont A fama levando a pátria, lembrando que seus jovens cadetes Não vacilarão em defender o seu brazão Não vacilarão em defender o seu brazão A fama levando a pátria, lembrando que seus jovens criam A fama levando a pátria, lembrando que seus jovens cadetes Não vacilarão em defender o seu brazo, farolinho, rolar no centro da porta Para a maior glória do Brasil, hurra! A academia é um grande corpo, dentro do qual os cadetes fluem como sangue pelos seus corredores de alas. Um corpo que tem o mais alto dentre todos os sonhos emitidos pelo pulsar do coração, pois aqui as vibrações emanam da cadência firmada nas marcas e dos braços tremorosos nas somaturas. Minha missão concedida. O cadete Gustavo Tioji Nakashima, claviculário do ano de 1998, procederá à abertura do portão de entrada dos novos cadetes. Minha missão! Minha missão! Minha missão! Tchau.